Música Contos da Meia Noite Apoio Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Imprensa Oficial de São Paulo Estimular a produção cultural Preservar a memória Resgatar a história E editar livros de qualidade Estamos fazendo isso Já são mais de 500 títulos publicados Muitos deles premiados E reconhecidos internacionalmente Levar a cultura para todos Esse é o melhor investimento Da imprensa oficial do Estado de São Paulo Música Música Ô presidente Vai pegar uma cerveja pra mim lá, vai? Como é que é? Ministro Sineide, será que você pode fazer o favor De até a cozinha fazer uma cerveja pra mim, por gentileza? Cerveja, é? Tá bom, Sineide, tá bom Tá aqui ó a sua cerveja, seu Rubens Obrigado Bem quentinha Cerveja tá horrível Horrível, né? É ruim cerveja quente, né? Hein? Gol de quem? Ô, seu Rubens Mas não bota a culpa em mim não, viu? A culpa é dessa geladeira que o senhor tem aí Franqueza, seu Rubens Vai nas Casas Bahia Aproveita os preços, as condições, as ofertas E compra uma geladeira nova Boa Boa É claro, toma cerveja quente É que acostuma, né? E olha lá, seu Rubens Torce Torce Toda casa tem um pouco de Casas Bahia Como se conjuga o verbo Quando se emprega o advérbio Talvez Carlinhos Brown vai mostrar pra gente Uma das formas A música é Busy Man Dele e de Arnaldo Antunes Busy Man Quer dizer Homem Ocupado Vamos lá As vezes Acredito em mim Mas as vezes não As vezes Estilo No destino Da minha Talvez Eu corte o cabelo Talvez Eu fique feliz Talvez Eu perco a cabeça Talvez Esqueça Sem você Chove sem você Sem você Chove sem você Talvez Eu corte o cabelo Talvez Eu fique feliz Talvez Eu perca a cabeça Talvez Esqueça E cresça Todos os verbos aí Foram colocados no presente Do subjuntivo O subjuntivo é o modo Da dúvida Da hipótese Da especulação E é o que se acentua com isso Talvez Eu corte o cabelo Não há certeza Em relação a isso Prevalece a dúvida Agora Nem sempre O verbo vai para o subjuntivo Quando se usa Talvez Machado de Assis escreveu Talvez os gatos São menos matreiros E com isso Ele quis dizer Que a dúvida É muito fraca Existe muito mais certeza Do que dúvida E aí o verbo É posto no modo Indicativo Para que se acentue Essa certeza Outro exemplo Citado no Aurélio Agora De Alberto de Oliveira Olhos cerrados Boca entrecerrada Parecia dormir Talvez dormia Em vez de talvez Dormisse Talvez dormisse Dúvida mais forte Talvez dormia Menos dúvida Mais certeza É isso Universidade da madrugada Toda hora É hora de aprender O Brasil que come Ajudando o Brasil que tem fome Fome Zero 0800 707 2003 Informe-se e participe Grandes Cursos Cultura Apoio Universidade Anhembi Morumbi Grandes Cursos Cultura Na TV Ver TV de olhos fechados Aula 4 A indústria do imaginário Com Eugênio Butti Jornalista E crítico de televisão Na cultura Toda semana tem Universidade da madrugada Uma grande oportunidade Para quem quer aprender De verdade E segunda a sexta Telecurso 2000 E as matérias Que transformam sua TV Numa verdadeira sala de aula E agora é só fazer as contas Verão XY Sobre o seno de Z Grandes Cursos Cultura Na TV O conhecimento De grandes especialistas Ao seu alcance Hitchcock teria deslocado A questão do suspense Para o plano psicológico Vestibulando digital Tudo o que você precisa saber Para entrar na faculdade Eu tenho plena segurança Eu tenho plena segurança Confiança E que você vai se sair muito bem No seu vestibular Sábado e domingo Nossa língua portuguesa Aprender português É com o professor Pasquale E ponto final É isso E domingo tem Viver Escola Uma super gincana De conhecimentos gerais Essa pergunta que eu vou fazer Vai valer 20 pontos Durante toda a semana Universidade da madrugada O horário nobre do conhecimento Só na cultura A TV pública do Brasil Viver Escola Animação Animação 2004 Cultura 35 anos Eu queria que isso fosse um lugar Para eles começarem a pensar Nas diferenças das pessoas Como uma qualidade Os jovens são o mercado consumidor Geralmente todas as mudanças Têm esse impulso do jovem Então se o jovem quiser realmente participar E querer mostrar ao seu lado A cultura é uma ótima oportunidade Grandes cursos Cultura na TV Ver TV de olhos fechados Aula 4 A indústria do imaginário Com Eugênio Butti Jornalista e crítico de televisão Para compreender os outros planetas Temos que entender suas atmosferas O que acontece na atmosfera de cada planeta? Vênus é um mundo de clima horrível E que não sofre mudanças Nas nuvens mais altas Há uma garoa constante de ácido sulfúrico Em Marte A cor do céu é invertida O céu é vermelho ao meio-dia E azul no pôr do sol A experiência de viajar Pelas camadas da atmosfera terrestre Num balão Parecia o mesmo Mas lá não existe ar É como estar em um ambiente Cheio de cianeto Se você der uma cheiradinha Morre Episódio inédito da série Os Planetas Toque Internacional Nesta quarta 10h30 da noite Na Cultura E vulcura E vulcura Que é o homem, homem? Moça, você viu isso? É o apartamento que a gente queria. Você não para de pensar na sua casa própria? Nós também não. Aqui você compra o imóvel que quiser, de um jeito que você pode pagar. Se contar, ninguém acredita. Urto Seguro Consórcio Imóvel. De segunda a sexta, 7 da manhã e a 1h15 da madrugada, o sucesso do futuro universitário está no Vestibulando Digital. Os melhores professores ajudam a rever tudo o que você precisa saber para entrar na faculdade. E no site www.teleinternet.com.br, especialistas online tiram todas as suas dúvidas. Vestibulando Digital. De segunda a sexta, 7 da manhã e a 1h15 da madrugada, na Cultura. 2004. Cultura. 35 anos. Grandes cursos Cultura na TV. Ver TV de olhos fechados. Aula 4. A Indústria do Imaginário. Com Eugênio Butti. Jornalista e crítico de televisão. Grandes cursos Cultura. Apoio Universidade Anhembi Morumbi. Quero discutir com você um caso interessante de concordância, o pronome quem. As pessoas sempre ficam em dúvida em relação a isso. Eu vou chamar a Elis Regina. Ela vai cantar uma canção de Baden Powell e Paulo César Pinheiro. Aviso aos navegantes. Preste atenção no que acontece com o verbo em relação a esse pronome. Vamos lá. Esse ano vai, sobra um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu. A vida quem dá é Deus. Esse ano vai, sobra um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu. A vida quem dá é Deus. Quem é malandro não dá vidinha boa a ninguém. Malandro traz no cantar a pinta que o canto tem. Diz a letra, mas quem falou já morreu. Quem falou, falou. Terceira pessoa do singular já morreu. Terceira pessoa do singular. A mesma pessoa que falou morreu. Agora, em seguida, quem sabe dele sou eu. Quem sabe sou eu. Sou eu quem sabe. Na ordem em que o Paulo escreveu, quem sabe dele sou eu, a concordância passa tranquilamente. Ninguém faz careta, ninguém diz nada, ninguém estranha a concordância. Quem sabe dele sou eu. Perfeito. Quem paga sou eu. Quem faz isso sou eu e por aí vai. Quando se inverte a ordem, sou eu quem paga, sou eu quem faz, sou eu quem resolve, todo mundo acha esquisito. Mas é correto, é a mesma coisa. Um verbo concorda com eu, sou eu. E o outro concorda com quem? Sou eu quem paga, sou eu quem faz, sou eu quem pinta, sou eu quem diz. Isso é perfeitamente correto. É isso. Nosso telespectador Rangel mandou um e-mail e eu não posso dizer o nome completo dele, porque ele não mandou, também não posso dizer de onde é, porque também não disse isso no e-mail. Você, quando mandou um e-mail, diga, nome completo e a cidade. Ele quer saber o seguinte, por que concerto com S? Por que concerto com C? E por que o concerto de música é com C? Mas o conservatório onde, teoricamente, se ensina música, se aprende música, por que o conservatório é com S? Sim, pergunta o Rangel. A história é a seguinte. O conservatório não é só lugar em que se ensina ou em que se aprende música, não. O conservatório é um lugar em que se ensina ou se aprende qualquer das belas artes. E a palavra vem do italiano. Ano, preserva-se a grafia aí, conservatório com S. O concerto de música é com C? Porque concertar com C é arranjar, é ajustar. E um concerto musical nada mais é do que um monte de gente tocando a partir de um certo ajuste. É bom lembrar um exemplo clássico de Machado de Assis. Consertou a gravata, consertou com C. Por que? Porque o cidadão pegou a gravata e ajustou ao resto da roupa, ajustou a camisa, a gola, aquilo tudo. Consertou a gravata com C, nesse sentido de arranjar, de ordenar, colocar em boa ordem, colocar em boa combinação. O concerto com S nada mais é do que fazer voltar a funcionar aquilo que não funcionava. Ou seja, arrumar nesse sentido de uma coisa que não funcionava, que tinha se quebrado, que não estava em ordem, foi colocado em funcionamento novamente. Aí sim, com S. Certo, Rangel? É isso. Universidade da Madrugada. Toda hora, é hora de aprender. Saiba mais. Acesse o site da Teleinternet. Você terá gratuitamente o calendário das aulas e informações sobre vestibulares. Para ter acesso integral a todos os recursos da Teleinternet, faça sua inscrição e os pagamentos das mensalidades. Você vai dispor de apostilas, salas de bate-papo com os professores, acesso ao Tiraduvidas e e-mail, correção de redação e simulados. www.teleinternet.com.br Saiba mais. Acesse o site da Teleinternet. Você terá gratuitamente o calendário das aulas e informações sobre vestibulares. Para ter acesso integral a todos os recursos da Teleinternet, faça sua inscrição e os pagamentos das mensalidades. Você vai dispor de apostilas, salas de bate-papo com os professores, acesso ao Tiraduvidas e e-mail, correção de redação e simulados. www.teleinternet.com.br Para compreender os outros planetas, temos que entender suas atmosferas. O que acontece na atmosfera de cada planeta? Vênus é um mundo de clima horrível e que não sofre mudanças. Nas nuvens mais altas, há uma garoa constante de ácido sulfúrico. Em Marte, a cor do céu é invertida. O céu é vermelho ao meio-dia. E azul no pôr do sol. A experiência de viajar pelas camadas da atmosfera terrestre não balando. A hora parecia o mesmo, mas lá não existe ar. É como estar em um ambiente cheio de cianeto. Se você der uma cheiradinha, morre. Episódio inédito da série Os Planetas. Toque internacional. Nesta quarta, dez e meia da noite, na Cultura. 2004. Cultura. 35 anos. Essa obra da Casa dos André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas também auxiliar e dar o seu benefício para uma obra de tanta gente benfeitora. É uma coisa que emociona. Aqui é a Casa de Deus. Saiba mais. Acesse o site da Teleinternet. Você terá gratuitamente o calendário das aulas e informações sobre vestibulares. Para ter acesso integral a todos os recursos da Teleinternet, faça sua inscrição e os pagamentos das mensalidades. Você vai dispor de apostilas, salas de bate-papo com os professores, acesso ao Tiraduvidas e e-mail, correção de redação e simulados. www.teleinternet.com.br A TV Cultura traz para você um novo conceito em jornalismo. Uma nova abordagem de cada acontecimento. Informação que acrescenta conhecimento e ajuda a construir a cidadania. Olá, boa noite. Você vai ver agora no Edição de Sábado. Uma visão mais profunda do que acontece e de como isso influencia sua vida e de toda a sociedade. Ele era diretor da unidade... É o jornalismo público em ação aqui na Cultura. 2004. O Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome. Fome Zero. 0800-707-2003. Informe-se e participe. Saiba mais. Acesse o site da Teleinternet. Você terá gratuitamente o calendário das aulas e informações sobre vestibulares. Para ter acesso integral a todos os recursos da Teleinternet, faça sua inscrição e os pagamentos das mensalidades. Você vai dispor de apostilas, salas de bate-papo com os professores, acesso ao tira-dúvidas e e-mail, correção de redação e simulados. www.teleinternet.com.br Você está dentro. Não haverá nunca uma porta. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. E suas provocações. A vida lhe dará poucos presentes. Se você quer uma vida, aprenda a roubá-la. Quer melhorar o volume da cabeça de vocês? Fiquem aqui. Mas atenção, a nossa crueldade está aqui. Toda quinta e sexta, 11h30 da noite. Eu falo do mundo. 2004, cultura, 35 anos. Mais de 200 milhões de pessoas no mundo estão contaminadas com a hepatite C. De todos os sintomas, os piores são a falta de informação e o preconceito. Ela é diferente das outras hepatites, principalmente na sua forma de contágio. Ela só é transmitida por sangue contaminado. A hepatite C tem tratamento, inclusive gratuito. A hepatite C tem cura. A melhor prevenção é a informação. Grupo otimismo de apoio a portadores de hepatite C. A hepatite C tem tratamento, inclusive gratuito. A hepatite C tem tratamento, inclusive gratuito.